Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Segura, fazenda, são bontes Estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Segura, Toninho Paulista Vai ser difícil, eu não vou me cuidar Andréa Paulista também tá por aí Deus me livre, eu nem quero ir Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Desse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega e me dará repito Acala frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Vou acabar no botão Pouca bebida, minha vida Pouca bebida não vai me consolar Segundo a comitiva, ninguém sabe, ninguém viu Tá vindo mais, mãe